Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para você se tornar um cara mais interessante, um cara mais atraente. Então se você está aí na rua da amargura, está sozinho, solitário, está querendo mudar o jogo, fique esperto que eu vou te dar 5 dicas que você vai sair dessa situação aí. E se você tem alguém aí na tua vida, um amigo, um primo, sei lá, alguém que sempre te desestimula, sempre te bota para baixo, te desencoraja a fazer alguma coisa, está afim de resolver isso? A última dica que eu vou dar aqui vai ser para você resolver essa situação, então fique esperto. Primeira dica, ter um estilo diferente. O que acontece? Quando a gente tem um grupo de amigos que a gente sempre está saindo junto, é super natural a gente começar a usar as mesmas roupas e ter os mesmos estilos e aí fica todo mundo andando bem parecido. E aí a gente tem um artifício da roupa, do estilo das nossas roupas para se destacar no meio da galera. Mas se está todo mundo usando o mesmo estilo e as roupas parecidas, ninguém se destaca porque fica todo mundo parecido. E aí o que você pode fazer? Você pega, não precisa comprar roupas novas, não precisa mudar o seu estilo, é só você usar as roupas que você já tem de uma maneira diferente. Seria, sei lá, você colocar uma combinação que você está acostumado a usar, todo mundo usa com a camisa para fora da calça e da bermuda, e aí você bota por dentro da calça, bota por dentro da bermuda, de repente fazer uma sobreposição diferente, sabe, camadas de roupa, amarrar uma blusa na cintura, enfim. Você vê aí o estilo que você tem, que o seu grupo de amigos tem, e aí você pega e começa a usar essas roupas de uma forma diferente. Aqui no canal tem várias dicas para você ir mudando a forma de você botar as suas roupas. Dá uma olhada, maratona aqui o canal, faz de boa flix aqui, senta um dia na sua casa e vai maratonando, que você vai ter várias ideias, vários insights aí que você vai conseguir usar as suas mesmas roupas de uma forma diferente. E aí, galera, o que acontece? A questão do estilo, você tem que trabalhar ele na sua mente para você ter atitude também na hora de ter um estilo diferente. Então você tem que trabalhar ali a sua mente. E aí, né, é um trabalho que você tem que fazer interno, mas que também não é nada difícil. Com a ferramenta certa, você consegue mudar aí o seu mindset, a sua forma de pensar rapidinho. Tem um e-book que eu li esses dias, que é Sedução Intensiva. Eu vou até deixar ele aqui na descrição do vídeo para quem quiser baixar. E lá ele te dá várias ferramentas, vários exercícios. Por que acontece? Quando você começa a exercitar essa forma diferente de pensar, você acaba agindo naturalmente assim depois. E aí tem vários exercícios nesse e-book. Ele vai te dando vários exercícios que aí você vai fazendo. São exercícios práticos, sabe? Não é nada de escrever e tal. São exercícios práticos. E aí, conforme você vai colocando em prática, cara, chega um dia que vai ficar natural. E aí você vai ficar mais atraente, vai ficar mais até sedutor. Então vai lá. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. O nome do e-book é Sedução Intensiva. E ele é focado aí para o público masculino, beleza? Então vai lá. Corre aí se você está afim de ficar mais sedutor na parada. Segunda dica é você deixar ali as suas pernas à mostra. No caso, até a coxa à mostra. As mulheres gostam, né, da coxa dos homens. Então o que você vai fazer? Você vai esconder botando um bermudão lá abaixo do joelho? Claro que você não vai fazer isso. Então, cara, usa bermudas, shorts. Deixe aí as suas pernas à mostra que tu vai ficar muito mais interessante. Vai chamar muito mais atenção aí das mulheres e aí você já vai sair na frente, beleza? E aí é o que eu falo aqui no canal. Se é para usar no dia a dia, tu não vai à praia, não está na piscina. Nada de usar shorts de tecido sintético, de tectel. Não faz isso. Vai para o short de algodão, sarja, enfim. Tem vários vídeos. Eu vou deixar algum aqui em cima falando sobre isso. Se você tem meio dúvida aí na hora de usar esses shorts acima da coxa. Galera, isso é tendência. Então, assim, abre a mente, beleza? Nada de ficar usando bermudão lá embaixo. Até porque se você está querendo ficar mais atraente, vai por mim. Segue essa dica aí. Deixa suas posts aparecendo que tu vai chamar atenção. Vai fazer sucesso aí. Terceira dica. Cara, não desiste do seu cabelo. Eu sei que cabelo é uma parada que dá trabalho. É aquela coisa que, né, às vezes quando a gente está prontinho para sair, a gente olha no espelho e pronto. Não está legal, não está do jeito que a gente gosta. Mas, cara, não desiste. Pega, vai fundo, vai testando, vai penteando de vários jeitos até você encontrar a forma que você gosta. Então, assim, não desiste. Não joga para o alto e sai de qualquer jeito. Cara, a parada é, o dia que você estiver em casa de bobeira ou, sei lá, você vai se arrumar para ir em um lugar que, de repente, sei lá, é um encontro de família, alguma coisa que não é tão importante, vai aí, arrisca fazer uma parada diferente, pentear o cabelo de uma forma diferente, mas investe no seu cabelo. Cara, tem vários produtos para cabelo, enfim. E não tem essa do seu cabelo é liso demais, é grosso demais, é enrolado demais, é crespo, é curto. Galera, não esquenta a cabeça com isso. Tem o estilo ideal aí para o seu tipo de cabelo. Então, a parada é você não parar de tentar e não desistir. Quarta dica é você usar as suas roupas no tamanho certo. Um grande erro que os caras cometem é usar a roupa no tamanho errado. Ou usam apertadas demais, ou usam curtas demais, ou grandes demais, enfim. Esse é um erro que os caras cometem e as mulheres pegam muito no pé da gente por conta disso. Então, fica esperto. O que acontece? Se você está acostumado a usar um estilo de calça, de repente, um estilo não, um tamanho. Ah, o seu tamanho, sei lá, é 40. Só que o que acontece? Tem lojas que a forma da calça é diferente, ou a forma da camisa, de repente, o seu tamanho é P, é M. E aí, cada loja tem um formato. Então, não tem essa de você ir numa loja comprar uma roupa sem experimentar. Você pega, cara, é rapidinho. Tu entra no provador ali, bota ali a calça, bota a camisa e vê se está no caimento certo. Às vezes, o seu tamanho é, sei lá, 42 ou não, é 38, a camisa, ao invés de ser P, vai ser M. Enfim, galera, experimenta. Beleza? Para com essa parada aí de, tipo, ah, homem não experimenta, homem não faz... Gente, abre a mente, deixa de palhaçada que ser homem ou não vai muito além disso. Então, vá numa loja, quando você for comprar roupa, vai lá, entra no provador, experimenta a calça, experimenta a bermuda, experimenta a camisa, olha no espelho, vê se o caimento ficou legal. Então, para de bobeira com relação a isso aí. Vai lá, experimenta, porque o caimento da roupa é ideal. E tem uma outra dica, tem lojas que elas fazem o ajuste na roupa. Então, você pergunta para a vendedora, isso até é loja de departamento, se eu não me engano, a Renner, ela faz ajuste de roupa. Então, é só você conversar com quem está ali no provador e falar, pô, essa calça aqui, a bainha está muito grande, eu queria fazer a bainha nessa calça. E aí, quem está no provador vai te ajudar ali, vai instruir como que faz isso, né? Quem vai lá para medir, enfim, tem lojas que já fazem esse ajuste. Então, você não precisa comprar roupa, depois gastar mais dinheiro numa costureira para fazer ajuste, se você pode fazer tudo pelo mesmo preço na loja que você está comprando. Quinta dica, que foi o que eu falei no início do vídeo, né? Se tu tem alguém aí na tua vida que sempre te desencoraja, sempre te coloca para baixo, fala que você, sei lá, você não tem graça, você é feio, você é esquisito, você, sei lá, tem a cara assim, a cara assada. Cara, a minha dica é o seguinte, se afasta dessas pessoas. Não adianta você querer conviver com alguém que está o tempo inteiro te colocando para baixo. Mesmo que você esteja fazendo tudo do e-book que eu falei, que te dá vários exercícios aí para você mudar o seu mindset, se você tem alguém perto de você que está sempre te colocando para baixo, sempre te desestimulando, você não vai conseguir criar, sabe, na sua mente, a imagem de que você é um cara interessante, um cara atraente, porque você sempre tem alguém ali do teu lado te colocando para baixo. Nesse sentido, o que você faz? Você faz um detox dessas pessoas. Você pega todas essas pessoas que te colocam para baixo, se te desestimulam a fazer qualquer coisa, te desencorajam. Se você tem alguém assim, manda pastar, caça outros amigos, mesmo que seja, sei lá, um primo, seja um parente seu, que você, de repente, não tenha como deixar de conviver com ele, cara, diminui a convivência o máximo possível, porque senão a coisa não vai funcionar. Beleza? Então é isso aí. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, que eu estou sempre falando sobre isso lá. Além disso, eu falo sobre moda masculina. Enfim, vai lá. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo masculino, esse tipo de conteúdo de moda masculina, tu está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!